Darcy, pelo amor de Deus! Mulher, para dessa agonia. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas. Dá um tapa no look. Tapa! Tapa! Tu vai levar no meio da fuça. Eu e você, porque tá subindo aí o delegado Genival, com o Nico e o Fernando, fizeram esculhambação. Onde, mulher? Foram expulsos do motel, deixaram o motel de perna pro ar. Vixe, Nossa Senhora! Se eles levaram as meninas pro motel e deixaram o motel de perna pro ar, tu imagina as meninas, né? Ai, ai, ai! Vocês são os pais desses dois? Ah, eu sou tia desse condenado e sou mãe desse safado. E sou o cunhada dessa senhora. Doutora Darcy. Tudo bem, querido? É... Que prazer. Ah, o prazer foi deles que estavam num motel, não é? Escuta, você me conhece da onde, querido? Eu sigo você. Ah, que ódio! Eu espero que não seja uma perseguição policial. Com licença, com licença. Oh, oh, por favor, o senhor pode me contar como é que aconteceu tudo isso? Faz favor, pode sentar. Obrigado, hein? Sai daqui. Sai daqui, cunhada. Tá atrapalhando um pouco a conversa. Pois não. Como foi essa história? Foi ele que me lançou a placa primeiro. Foi ele que me lançou a placa primeiro. Ele me colocou no porta-mala. Falou-me que ia fazer alguma outra coisa. Eu não sabia... Olha aqui, eu vou explicar. Os jovens adentraram as dependências do motel Love Light da seguinte maneira. Aham. O grandão aqui tava dirigindo um veículo com uma moça que se evadiu do local. E o abobalhado aqui foi flagrado saindo de dentro do porta-malas pelas câmeras de segurança. Oh, meu Deus! Esse menino nem se iniciou ainda na vida! A minha pressão! Mãe, mãe, me desculpa. Isso foi a ideia do Nico. É que como eu sou menor de idade, eu só podia entrar pelo porta-mala, né? Mas, mãe, o meu sonho era de estar naquela cama redonda, me olhar no espelho do teto com a luz vermelhinha, apertar o botãozinho de música. Mãe, o motel Love Light é sinistro! Tem outra gravante, hein? O menor ali foi pego portando um isopor cheio de gelo... com duas garrafas de vodka. Meu Deus! Meu Deus! Tu precisava te comprometer, Fernando! Com o negócio de álcool, meu Deus! Porque comigo é o seguinte, farra tem que ser na base de sexo, vodka e mais sexo! Cala a boca! Capimania! Cala a boca, teu aliciador de menores! Só um minuto, só um minuto, assim. Eles foram autuados por causa de uma denúncia. Mas aí eles disseram que eram parentes da doutora Darcy. Uhum! Aí eu... Eu fiz questão... Devia até aqui trazer os dois pessoalmente... Pra evitar o escândalo. Claro, tudo bem! Escândalo! Escândalo! Vai ser o que eu vou fazer com esses dois! Olha só, Nico! Você não quer dizer alguma coisa pra sua tia antes de eu te botar no ônibus pra tu ir lá pra Campina Grande? Ah, eu tenho uma explicação muito boa, mulher! Eu tava passeando com a minha namorada, com o Fernando, a gente ia só dar uma voltinha no shopping, tomar um sorvete, aí eu vi uma placa assim, coisa mais linda do mundo, dizendo assim, uma hora e quinze de prazer, e a feijoada e banho de piscina é por nossa conta. Eu digo, eu tenho que dar... É, é... Aí o Nico abriu o porta-malo e falou, Fernando, hoje é só vodka, feijoada e banho de piscina. Mãe, lá no motel tem uma cachoeira muito melhor que as cataratas, você devia tá lá pra ver. Mãe, o motel é sinistro, como eu falei. Sinistro é a chave da porta da cadeia que tu ia ficar se por acaso o delegado não fosse fã do teu... da tua tia! Exatamente! E outra coisa, meu querido Fernando, você correu um risco muito grande de tá tomando banho lá na cachoeira pelado, uma cachoeira forte daquela e você machucar a sua cabeça na bica. E tem um agravante, hein? Na hora que foi dada a voz de prisão... Sim! Os dois roubaram o carro do quarto ao lado. Meu Deus! O que enquadrou os dois em subtração de veículo. Peraí, meu filho! O carro roubou, não. Eu não roubei nada, não. Porque o negócio era aquela correria lá na hora de sair, de ir embora, entendeu? De fugir. Aí eu peguei um carro muito semelhante ao do tio da cima. Não roubei nada. Eu só vim aqui trazer os dois e dizer que... Tá tudo sob controle. É! Totalmente. Tá tudo ótimo! Eu levo você na porta. Pode deixar que eu levo a traca, a parta. Com licença, tá tudo ótimo. Pode deixar que eu vou botar de castigo os dois, tá? Muito obrigado por o senhor ter vindo. O senhor ficou muito feliz aqui em casa. Pode ir. Tava indo já, né? Tava indo. Vai com Deus. Tchau, querido. Tchau. Muito bem. Como já é do conhecimento de todos, com ampla divulgação nos sites, o Valdemar me meteu um chifre e eu expulsei ele de casa. Então eu quero que vocês desocupem esse apartamento porque o Valdemar vai morar aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Calma, gente. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem maridos que às vezes, eu não sei porquê, na cabeça dele, ele faz um serviço por fora e não dá nota. Tá certo? Não é por isso que você vai separar por causa do apoio de um carro que foi encontrado num hotel? Pensa, mulher, por favor. Eu tô casada. Eu nunca esperei isso do meu marido. Por favor, é melhor você consolar ela porque ela tá sem o consolo do marido. Ai, Mirti, você tá aqui, Mirti. Você acalma, Mirti. Vai ver que isso tudo foi um grande mal-entendido. Aham. Fica sinceramente, vocês acham que isso não é nada? Tá aqui. Tá aqui a prova. É o vó mesmo. Eu vou embora desse prédio pra bem longe pra deixar o Valdemar aqui. Ah, Mirti, não faz isso. Tchau, amigos. Ai, meu Deus, Mirti. Ai, meu Deus. Olha aqui. Eu vou te falar uma coisa. Culhambação grande. Eu vou botar as culhambação grandes, porque se eles dois se separarem, a gente tá lascado, a gente repolho da rua. Doutora Nassi, a senhorita tem mais alguns detalhes dessa traição. Sim, senta aqui, Leão Velho, eu vou te contar. Ai, meu Deus. Eu vou contar pra você. Leão Velho, não. Sente aqui, por favor. Sente aqui, por favor. Eu vou explicar pra você o que aconteceu. É que os meninos pegaram o meu carro, o meu irmão tem um carro aqui. É. Que é a esposa dela. Levaram o carro pro motel. Lá, o de menor, que é o filho dela, que é meu sobrinho Fernando, foi visto saindo do porta-mala. As câmeras de segurança detectaram o garoto. Ah, meu Deus. Eles saíram correndo e entraram dentro do carro do Val, marido da síndica. É isso que aconteceu. Peraí. Se os meninos pegaram o carro do Val por engano, e esse carro do Val parece o carro do Daci, então eles deixaram o carro do Daci no motel. Fernando! Nico! Meu Deus. Dois demente. Vem cá. Dois milhares. Vem cá, peste. Vão agora buscar o carro do Daci no motel antes que eu mande prender os dois. Bom, primeiro, a gente tá sem celular, não tem GPS pra poder chegar lá e o motel é longe, viu? Pense num negócio longe daquele. Aí, segundo, a gente tá de detenção, o delegado disse que a gente tem que ficar uma semana dentro de casa sem poder sair. É custódia, né? Custódia. Ô mãe, olha, a senhora já pegou nossos celulares, não existe prisão maior do que não poder se conectar com o Drupal. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Ô papai, o senhor pode ir buscar o carro do Daci? Pô, mas é claro, minha filha. Pô, eu vou imediatamente, eu sei tudo, sei inclusive onde é o local. O senhor conhece o motel Love Like? Claro que eu conheço o Love Like, minha filha. Eu sei exatamente onde é, eu fiz a minha formação lá. Aliás, minha filha, eu perdi a minha virgindade lá. Meu Deus, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Cíntia! Cíntia, cadê você? Eu vim te pedir aquele gel, sabe, pra aquecer a relação. Oi, Paulo, tudo bom? Não lembra de mim não, Paulo? Eu acho que os meninos podem se retirar porque eu acho que vai desabar o teto da casa na cabeça da gente. A casa caiu. Quem é essa aí, hein? É uma ex-aluna da minha mãe. Pois é, um ex-aluna minha de trigonometria. A Ellen era muito conhecida pelas suas habilidades em circular os catetos na escola. E de onde a sua ex-aluna conhece o Valdemar? Nico! Fernando! Mete o pé, vão pro quarto e se protejam que o cabaré começou a pegar fogo. Eu também tô indo, tá? Você fica! Ô, tia, eu te falo de onde eu conheço o Valdemar. É, eu sei, ele conhece a Ellen Cabeça de Gato de uma aula de línguas que a Cindy tava dando pra ele e ele ajudou a desenvolver a linguagem, a fonética. Língua já é demais, né? Não, gente, foi anatomia. E o Valdemar não entende nada de estudo do corpo humano. Outro dia eu pedi pra ele uma massagem no rádio, ele foi pro quarto e ficou alisando o rádio que a gente tem portátil. Então, gente, o que aconteceu foi porque ela não tava desenvolvendo a fonética da linguagem do inglês e ele tava coçando muito a úvula dela. Ô, doutora, aí já tá na bacharia, né? Passaria por quê? Você não tem úvula? Úvula é aquele sininho que tem na garganta da gente. Ah, é, eu tenho, eu tenho. Pois é, pois é. A moça só quer a passagem. A passagem? É, só a passagem, só a passagem. Ela só quer a passagem. A passagem de ano que ela já garantiu porque ela é uma maravilhosa de uma aluna, né, querida? Parabéns, passou de ano, eu já tô sabendo que a diretora me explicou uma aluna maravilhosa. Ótima. General, o senhor não pode ajudar a gente? Posso, posso, posso. Então, ele vai lhe ajudar, querida. Eu vou fazer um cheque aqui. Olha só. Da Miami. Eu tô achando isso tudo muito estranho, hein? Faz um de dez perguntas. Ô, mozinho, você sabe que eu nem me lembrava que eu tinha ajudado essa menina nos estudos, eu nem lembrava. Pronto. Aqui está o cheque. Passem as mãos da mocinha lá do motel, o cheque. Mas que memória é essa de Valdemar, nem lembrava que tinha ajudado. É, se esquece fácil, né? Mas não tem problema não também, porque eu vou esquecer tudo muito fácil lá em Miami. Olha, não é porque Valdemar é uma pancada de homem que tem que ficar ajudando qualquer um, né? Ah, então, deixa eu te falar um negócio aqui. Tia. Tia, o cacete. Se a senhora acha que ele é uma pancada de homem... A senhora não precisa explicar o negócio, senhora. Se a senhora acha isso, é porque é uma empacada de mulher. O quê? Gente, Mirti, pelo amor de Deus, me baixaria. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer com isso, não é, Valdemar? Que o cheque que o papai deu serve como pagamento dos cinco meses de aluguel, não é, Val? Mais cinco meses? Sim, mais cinco meses. Ou você quer que a professora diga o que está escrito na redação da Ellen? Mãe, não precisa, a gente já está indo. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Vamos ver. Vamos, Pinto. Vamos, amorzinho. Muito obrigada, muito obrigada! A redação é ótima! Graças a Deus! Salvamos o nosso lar! Ai, lar, doce lar! Alô? Sim, a filha dele, Cíntia Pinto. Quê? Como assim? Papai acabou de sair daqui de casa? Ai, meu Deus, papai foi sequestrado, meu Deus, na frente do condomínio! Eu não acredito! Deixa eu falar com meu pai! Deixa eu falar com ele! Ai, eu tô sentando fraca! Deixa eu falar com ele pra eu ter certeza que o bichinho tá... Oi, papai! Papai, fique calvo! Fique calmo! Passa pro sequestrador! Eu vou tirar o senhor do cativeiro, papai! Eu vou tirar, meu Deus! Alô? Moço, pelo amor de Deus! Tá bom! Mas eu não tenho esse dinheiro! Eu não tenho! O senhor pode me... Ai! O que que é? Moço, fala com meu... Ai, desligou! Ai, meu Deus! Darcy! Ai! Oi, Tia! Que aí, mãe? Eu tô ceguinha pra vocês dois! O que foi? O avô de vocês foi sequestrado! E vocês tão jogando boliche? É boliche não, Tia! Isso aqui era malabarismo! A gente foi... Pra ajudar nas despesas da casa, a gente foi fazer malabarismo lá na Avenida Brasil! Olha o Carlos Leite! Ai, vocês vão ter que trabalhar mais ainda agora porque o avô de vocês foi sequestrado! Eu não sei se vocês entenderam! Ai, mas eu não tenho o número que eles pediram! Olha, mãe, eu não sei o número pra sequestro, eu só sei que o número de bombeiro pra resgate é o 93! Não, Jumento! Ô, Demência! Ela não falou isso, não, homem! Tá falando da continha que os vagabundos que pegaram o teu avô pediram dinheiro, entendeu? Que a reta não tem, não! Ah, meu Deus! É dinheiro? É, pra um resgate, homem! Eu não entendi! Ai, eu tô lá no pacote, Darcy! Ô, Darcy! Darcy! A gente pegou pouco dinheiro! Caraca, velho! É pouco dinheiro isso aqui! Ai, Darcy! Darcy! Sequestraram o papai! Eu não tô acreditando! Juro? Eu não estou acreditando! Olha, os sequestradores ligaram e fui eu que atendi a ligação! Agora você acredita? Eu não tô acreditando que a gente não tem dinheiro pra comprar uma champanhe pra comemorar! Você tá falando sério, Darcy? Meu pai foi sequestrado, pobrezinho, na ida pra farmácia aqui na frente do condomínio! E eles tão pedindo 10 mil! 10 mil pelo seu pai? 10 mil, minha filha, eu compro dois deles na 25, um com cabelo, outro sem cabelo! Darcy, para, palhaçada, que eu tô falando sério! Ai, meu Deus, papai, por quê, papai? Logo agora que a gente tá numa situação tão precária, tá de um jeito que se por acaso alguém tocar na porta for um mendigo e dissesse uma esmolinha, pelo amor de Deus, eu respondo, bote embaixo da porta, por favor! E o que o sequestrador falou? Ah, o sequestrador falou assim, ô, moço, é o seguinte, já sabe, né, se não pagar o sequestro é caixão! Ah, meu pai eterno! Tem certeza, mulher? Mas ele acabou de sair daqui? Não foi o caminhão do lixo, não, que levou ele? Darcy, eu não estou brincando, eu estou falando sério! Ai, a gente tem que dar um jeito de conseguir esse dinheiro! Só se a gente pedir o cheque de volta da Mirtes só! É isso aí! Ai, do jeito que a Mirtes é? É! Mas a gente tem que tentar de todo jeito, vamos lá, Darcy! Não, espera que eu vou com você! Ai, vem, Darcy! Que sossego! Cíntia! Cíntia! Tá aqui, ó! Aí! Eita, rapaz! É como diz, né, de grão em grão... A galinha enche o papo! Ai, meu Deus, o papo! Como meu filho é instruído, né? Ai, muito, viu, tia? Pensa num negócio! Vou ser bem sincera, Val! E minha querida Mirtes, eu não sei como agradecer você! Não, Cíntia, nessas horas não tem como dizer não, né? Que isso! Até tem, mas eu não quero morrer com essa culpa, né? Ei, menino, até agora ficou quanto aí? Bom, vamos lá! Quatro mil do cheque mais o valor de todas as nossas economias Dá o total de quatro mil, dezessete e vinte e cinco centavos! E quanto é que eles pediram? Dez mil! Somente! Ai, 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 eu vou sentir saudades do general, hein? Vira essa boca pra lá, Valdemar! Cíntia! Oi, tudo bem, Valdemar? Oi, tudo bens? Tudo bem, Mirtes? Oi, Nico! Oi, Fernando! Tudo bem? Olha só o que eu trouxe do meu cliente! Ele deu o dinheiro pra gente colaborar com o resgate do general! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Maravilha, cunhadinha! Dá pra mim, dá pra mim o dinheiro aqui! Peraí! Tá, e quanto é que tem aí? Deixa eu ver aqui, vamo lá! Um, dois, três, quatro, cinco... Mais a moedinha dá quatro mil quinhentos e dezessete e cinquenta centavos! Ué, onde é que surgiu esses vinte e cinco aí? É, desculpa! É que eu peguei essa moeda, mas eu vi que eu tô errado e devolvi! Ei, escuta! Vocês dois, vocês estavam ali na igreja de Nossa Senhora de Fátima? Não era ali na frente pegando dinheiro? Só pode ser! Não! Esse aqui é abestalhadozinho, mas é decente, sabia? É! Deixa eu ver os cinquenta centavos! Gente, eu vou voltar pro consultório que eu tenho clientes pra atender! Olha aí, olha aí! Dá a boca, ninguém fala nada! Ai, peraí! Alô! Sou eu mesma! Oi, sequer, extrador! Tudo bom? Olha, a gente já tem uma graninha aí! Só um instantinho, já tamo com um papo de... Quatro mil... Quinhentos e dezessete e cinquenta! Quatro mil... Quinhentos e dezessete e cinquenta! Quatro mil... Não aceitam! Ai, meu Deus do céu! Peraí que o povo tá tudo se encostando! Quatro mil... Quinhentos e dezessete e setenta e cinco! Eu achei mais uma moedinha! Quatro mil... Quinhentos e dezessete e setenta e cinco! Ai! Aceita! Ai! Eu sabia que eu podia contar contigo! Pessoa do bem! Você é um cara legal! Eu sabia quando tava enganada! Tá boa! Tá! Deixa o sim do lado da lata de lixo lá na esquina! Lá na outra esquina! Lá na outra! Beijo! Tá bom! Tchau! Uhul! Aceitaram então! Aceitou, graças a Deus! Meu vô! Glória! Pega tudo e leva! Sai pela porta de trás, pela porta de serviço! Leva tudo, aproveita, já leva o lixo pra dar uma viagem só! O lixo tá aqui! Pega aqui, Fernando! O lixo! Pega aqui! Que nervoso, Mirka! Que nervoso, Mirka! E agora o que a gente vai fazer, hein? Ai, vamos fazer uma corrente! Uma corrente! Uma corrente! Bota aí, por favor! Uma corrente bem forte! Uma corrente! Uma corrente bem forte! Volta, general! Volta, general! Volta, general! Volta, general! Marcia! A senhora fala cada coisa! Muito obrigado! Agora eu tô começando a imaginar a forma de eu me libertar da cadeia! Sim! E o melhor é que a senhora fala as coisas sem enrolação nenhuma! E é diferente no presídio? É! Porque lá é muita enrolação! A gente utiliza muito o golpe do pegotário! 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 E como é o pegotário? Eu vou dizer só pra senhora! A gente fica lá dentro do presídio, não tem muita coisa pra fazer! Coçando, né? E cada presidiário tem mais ou menos uns dois, três celulares! Dá pra botar uma loja, né? A gente aproveita que o sinal é muito bom e liga pra alguém dizendo que a gente tá com um familiar dele! E cobra dez mil reais pro otário poder liberar o familiar dele! Doutora Darcy, eu mesmo já apliquei esse golpe umas cinco vezes! Sempre funciona! Nos otários? É? E pega de rede, né? Olha, passou o tempo da nossa consulta, eu vou ter que... Muito obrigado, viu? Pelo dinheiro! Mas já não, senhora... Já, porque terminou o tempo! Por favor, por aqui! Ai, meu Deus do céu! Muito obrigado! Obrigado, meu querido! Volta de Janeiro! Volta de Janeiro! Volta de Janeiro! Volta de Janeiro! O que é isso? O que é isso? É macumba que vocês estão fazendo aqui dentro? É uma corrente! Estamos fazendo uma corrente! É, a gente tá segurando energia, sabe? Segurando energia! Nós recebemos... Foi um golpe, bando de otários! O que a senhora tá dizendo, Doutora Darcy? Nós recebemos... Foi um golpe do sequestrador! Eu tô sabendo de tudo! Cíntia, você já ligou pro seu pai? Não! Pois ligue pra ele, que agora nem me lembrei! Obrigada! Ligue pra aquele leão velho! E aí? Eu tô ouvindo, tocando aqui! Tô ouvindo aqui! Alô? Oi! Papai? Tudo bem, filha? Olha ali! Gente, papai! Que bom! Eu não acredito, papaizinho! Que bom! Papai! Ai! Ai, papai, que bom te ver! Isso não é saudade, não! Isso é alívio! Alívio! Das suas filhas! Filha, você telefonou pra mim! Tava com saudade do papai, minha filha! Aí o papai... A raiva passou! Não tem mais raiva, minha filha! Então o papai resolveu voltar! Tá legal? Tá bom, papai! Mas o senhor não tinha sido sequestrado, general? Mas eu fui sequestrado! Agora, tu tinha que ver o tamanho da sequestradora! Tinha um dois metros de altura! E eu tinha que falar pra ela, tinha que esticar a ponta do pé! E eu conheci ela através daquele explicativo! O solóvio! O solóvio! O solóvio! Vai cair no golpe! Vai cair no golpe, Maria! Deu certo! Um no pé e voltei no outro, rapidinho! Oxê, então foi rápido! Já devolveram o véio! Ai, não! Não é a sua avó! Não é a sua avó! Não é a sua avó! Que é a sua mulher! Não interessa! Olha, nós levamos Fernando e Nico e General, juntamente com Cíntia Mertes e Val, nós levamos um golpe! Não! Um golpe de quê, homem? Um golpe de quê? Cadê o dinheiro? Levamos um golpe! O que vocês fizeram com o dinheiro? Cadê o dinheiro? Peguei, botei do lado da lata do lixo, na rua de trás! Meu dinheiro! 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 Passa, General!